oi oi saudações amigos camaleão aqui e o lucas também oi 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 e aí galera o lucas enrolado gente era para ter tido gameplay hoje que a gente está gravando mas o lucas está com problema na internet e não tem internet na porcaria vocês viram na live e hoje melhorou demais da mente xingar oi funciona xinguinha oi ok então let's go people a gente está aqui ó indo para a esquerda para ver onde a gente vai acabar caindo nesse lugar tem uma montanha aqui velho uma caverna na verdade eu caí tem uma fã que em caverna o meu polistar está deitando onde está indo cara para esquerda ao infinito e além ao infinito e além já topei com uma depois do volcâneo terráquio pois o terráquio tem um coisa ali uma caverna se for para a esquerda se eu entrar na caverna e caverna é nova rota ou não é né abismo gigante então captura pokémon é captura pokémon só a gente já está com todas as insígnias o que é esse aqui tem dois carinhas da tim plasma perfeito e a gente está indo agora treinar um pouquinho para depois logo logo tem liga pode falar que a área atrás desse ponto é importante opa pokémon eu ainda não sei se eu estou feliz com todos os pokémons que eu já estou aqui charmeleon não conta isso em charizard? sim de fato carai esse bicho não leva 44 no mato o que é isso? convenhamos que isso não é muito quanto que eu estou sofrendo em pokémon yellow velho é uma vale planta aí pra ela é vale planta aí pra ela que isso fi charmeleon com magma storm ainda max potion vou usar max potion aqui nossa eu lembro dessa parte desse jogo você foi por cima? eu fui pela parte de cima tem dois carinhas da... é é isso que eu ia falar tem dois carinhas presepando ali embaixo sim achei um pokémon vamos ver o que eu vou achar charmeleon ursaringue e anão velho o bicho normal estou te perseguindo aliás hoje tem pergunta do dia yes do joão silva o que a gente mudaria se a gente pudesse voltar no passado efeito borboleta feelings se a gente é de pokémon tá cara não dá pra ir pra cima os cara tá ali os cara de baixo fala alguma coisa de rota 21 você viu? vi mas aí achei um slaking velho mas eu não quero não dá pra ir pra cima não velho será que tem que usar surf? será que tem pra rota 21? talvez achei um biduf ah velho slaking não captura sério mesmo só normal e lutador vem pra mim cara na boa não vai rolar também não cara tadinho dele ah não dá pra usar surf então tem que sair daqui cara é será que é rota 21? rota 21 é pra onde cara? tem um lugarzinho logo ali que tem surf não sei se você viu rota 21 é aonde? marion? não sei onde é tem que olhar aí morre biduf tô aproveitando e o pano pode cara já upei demais o polistar tá 53 o velhinho já juro que eu tô quase capturando esse biduf hahaha vou capturar não vamos lá toim só vou achar o segundo pokémon nessa caverna e vou sair daqui a gente tem que descobrir então onde que a rota 21 sim não é por aqui af se for se for se for se for por aqui o que eu acho que não é af essa menina aí o que eu tenho que lutar é que eu tenho que lutar essa dragonair cara essa dragonair necessita virar dragonite sim e ela nesse jogo ela evolui mais cedo né o segundo nossa um monferno hum nice você não tem pokémon de fogo né eu tenho a chandelure mas eu tinha colocado o brilon no meu time justamente porque ele era lutador cara ah deitar a dragonair tá achando que eu vou ter dois lutador no time ó dois foguinhos no time pra quem não gosta de bichinho de fogo é muito acho que o zatu também não vai dar conta de fazer nada contra o taranitar só acho tô com medo de matar esse monferno velho com um ataque o watch vai o dengoso o watch o watch o dengoso é legal mas o dengoso tá meio pessoal eu tô quase achando que eu vou tirar o zatu e o bastião ah cara eles não tão com os movimentos da hora velho aí é foda mesmo cara aí é muito ruim de treinar cara na moral nossa se eu pegar esse monferno ele vai pro time mesmo e vai chamar pan porque é fêmea pan? é qual que é a saia de infame que tem? ah é a pan tem a mãe do goku também a irmã ou a mãe acho que era sei lá quem era cara tem a tem a bra que é a filha do vedita mas ela não existe claro que ela existe eu não conto o gt ah no super tem a pan pois é e você conta o super? conta por que? porque ele é super tarararara na mesma praça no mesmo hahaha porque ele é super e o seu sorteio? já falou do seu sorteio? do meu sorteio de que? do 3DS? dos pins do 2 dos pins pessoal é tudo até hoje então se você quiser participar é agora ou nunca hum eu também tô zodiana eu acho que eu tinha que ir por ali é bom que você me fala onde quer que eu tô até agora no Monferno eu capturei a pan é dengoso nossa eu achei um golet mil vezes ter achado golet golet é da hora cara ah toma ban ah véi captura essa porra aí não vou capturar não nossa marquinhos eu não quero passar das regrinhas mais né mas ah mas a gente passou pouco onde que é a rota 21? deixa eu olhar no mapa não é aqui mais um episódio perdidos no espaço? cara só se for cara a rota 21 af vamos voltar pra cidade do Umilau lá a rota 21 é pra baixo cidade da onde? do Umilau Umilau onde fica isso? Umilau é feio né cara acho que a rota é lá do surfista tem que pegar surf? eu acho que você pega surf e vai pra baixo é isso mesmo é lá mesmo que estão aí tem uma gruta marinha de umilau 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 Ela tá no level maior do que a Lugstar. Ui. Que sim, lógica isso. Sai pra lá, cara. Eu tô até com medo de... Dragon Balls. Dragon Balls. Quem que tem Dragon Balls? Dragonair? A Dragonair. Que Dragonair bolada é essa sua aí, cara. Preciso treinar esse trem, velho. De algum jeito. Nossa, eu tô achando... Velho, a gente devia ter lutado com todo mundo daquele mato. Achei o Scraft agora. Scrag, quer dizer. Como assim, lutado com todo mundo daquele mato? Atirou com todo mundo. Eu lutei. Do Terracium ali? É. Acho que só voltou uma menina. Se não lutei com ela, porque eu não lembro do episódio passado. Eu lutei com ninguém, cara. É porque você ficou esperando, né? É. É, make sense. Ah, você pode ficar lutando, velho. Depois você vai me alcançando. Se você achar melhor. Não. Ok. Ok, ok. Ah, achei lendário. Só pela intro. Olha o Zacron. Pessoal, seguinte. Coisas que eu gostaria de mudar. Se eu pudesse voltar ao passado. É essa a pergunta? É essa a pergunta. É. Uma coisa que você gostaria de mudar. Uma coisa ou várias? Ah, fala aí. Acho que é melhor uma, pra ficar bem difícil. É, vai ficar bem dificult. Cara, se eu pudesse mudar uma coisa no passado, eu mudaria. O meu presente. Pra fazer no futuro melhor. Só que não. Prossiga, perdão. Meu Deus. Tá, eu... Teria ido pra uma outra escola quando eu era pequeno. Teria feito minha mãe mudar de escola. Saído da pública que eu estava. E ter ido pra particular que é onde eu fui depois de muito tempo. Por quê? Ficó dos bullies? Também, mas eu não me sentia... Aliás, eu nunca gostei de escola, velho. Eu sempre achei a ideia escola uma prisão. Entendeu? Galera, não escute eles. Não, eu entendo que você tem que estudar. Entenda bem o que eu tô tentando te dizer. Sim, mas... Eu entendo a necessidade de estudar, mas a minha concepção de escola é uma verdadeira prisão. Entendeu? Eu entendo. É uma pseudo prisão. Entendeu? Você é obrigado a ir. Você é obrigado a aturar as situações que você passa lá dentro. Entendeu? E convenhamos que, tipo assim, ninguém tá nem aí pra você. Sim. Entendeu? É, eu mesmo do povo de escola, de colégio, tem pouca gente que eu tenho contato, entendeu? É nem amizade, contato. Sim. Mas as pessoas que eu estou dizendo que não estão nem aí pra você não são os alunos, entendeu? Porque eles são os piores mesmo. Eu tô dizendo as pessoas adultas. Aham. Entendeu? Então assim, eu sofri muito na escola. Não é uma imagem que eu tenho de escola que, tipo assim, porque eu sofri eu tenho essa opinião de escola. Não. Então, a minha opinião de escola, bem antes mesmo, é que tipo assim, é um verdadeiro cadeião. Entendeu? Eles colocam várias pessoas lá. Como é que chama aquela cadeia que eles derrubaram mesmo? O Carandiru. O Carandiru. O Carandiru. É um verdadeiro cadeião. Eles colocam várias pessoas que você, tipo assim, tudo bem, é conviver em sociedade. Só que eles colocam várias pessoas que, tipo, você não sabe da onde vem, quais são os costumes. E essas pessoas, tipo assim, elas vão massacrar outras pessoas. E os professores, na maioria dos casos, eles nunca estão preparados para lidar com essas situações. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eles não estão nem aí. Mas eu digo isso na escola quando eu era pequeno, tá, pessoal? Tipo, primeira, segunda, terceira série. Porque depois, depois o estrago tá feito, entendeu? Depois que você é um pouco maior, aí não adianta. É, e o trauma já ficou. É, e o trauma já ficou. Então, também tanto faz. Agora, isso quando eu era pequenininho. Agora, grande já, não. Só que é bem isso mesmo, né? O trauma fica. O trauma fica, velho. Eu tenho trauma até hoje, cara. Eu atravesso, eu não passo em frente de escola. Eu não gosto. Veja, eu cheguei na minha escola uma vez depois. Hum. Mas e lá pra quê? Ah, pega a história, escolher um outro professor que gostava muito de mim. Tinha uma professora minha de português que eu gostava muito dela. Aham. Só. Tipo, só mesmo. Aham. Aí, só isso mesmo. Entendi. Cara, eu achei aqui uma caverna. Não sei se é a Rota 21. Ok, nice. E você? O que você mudaria, Lucas? Cara... Eu queria ter sido menos otário com algumas situações, talvez. Tipo... Tem que escolher uma. Ah, eu vou pensar um pouquinho só mais. Só um tiquinho mais. Tá. Cara, se é Side Cave. Vamos lá. Posso capturar um Pokémon aqui. Acho. Se não puder, alguém fala depois. Descarta. Já aconteceu comigo em HeartGold. Eu capturei uma Miss Drivers. Estava todo feliz que tinha capturado. E... Não deu. Cara, eu queria ter sido menos bobo com alguns amigos meus. Eu acho que eu... Até hoje eu ainda sou muito bonzinho, Fraga. Ainda abro muito mão de algumas coisas pra amigos, pra outras pessoas. Eu queria ter sido uma criança mais esperta e menos ingênua. Sempre fui muito bonzinho mesmo. Hoje sou meio tretudo, mas... Eu sempre fui uma criança bem boazinha. Então, isso aí me prejudicou um bocado durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu queria ter estudado mais. Acho que isso aí é uma coisa que eu voltaria no tempo e faria mesmo. Eu gostaria de ter estudado mais. Gostaria de ter tido mais maldade não só com as pessoas, mas nos estudos também. Acho que eu era muito relapso com algumas coisas. Eu acho que minha vida... Não... Adoro minha vida do jeito que ela tá hoje. De verdade. Não gostaria de ter feito as coisas diferentes. Nada do tipo, não. Até porque se eu tivesse feito as coisas diferentes, às vezes... Eu não teria entrado nesse e-mail que eu tô. Eu não teria te conhecido. Oh. Oh. Não teria feito nada do tipo. Caralho. Não teria esse tanto de gente que me conhece. É... Mas... Eu queria ter sido menos bobo mesmo. E sem dúvidas. Entendi. Cara, achei o Wimbower. Mas eu tenho o Blaine, então... Eu tenho a Chandelure e peguei o... O outro. Tô nem aí. Porque é lutador. Eu não vou pegar o Wimbower. Obviamente. Vou dar chance pro outro Pokémon. É sim. Essa Rota 21 que a gente entrou na água... É outra rota também, tá? Esquece isso não. Ah, tá. É? É, ué. Rota 21. Cara, eu nem entrei na água. Eu nem lembro se eu vi Pokémon na água quando eu entrei. Ah, não. Minto. Eu capturei um Pokémon na rota de água quando eu cheguei na cidade. É, o que você capturou? Só que aí eu acho que contou como a cidade, não como a coisa. Ah, verdade. A gente olhou mesmo. É, mas eu acho que foi cidade. Não foi... Não foi a rota. Não foi rota. Talvez eu tenha deixado passar por isso. Agora que eu lembrei... Vou tentar capturar depois. True story. Isso. Parabéns, Tolkien. Finalmente ganhou um pouquinho de XP na vida. Hum... Chato. Achei que você tinha tirado ele. Ah, cara. Eu deixei, mas o Parson tava bem melhor, sinceramente. Ué, tá no tempo ainda. Tá no tempo. Ah, Chimeco, não. Eu não vou capturar nada desse jeito. Eu vou tirar o Bastião, cara. Tô na água. Achei Pokémon. Quem que vem? Ghastly! Não... Fala isso comigo, João. Nossa, apareceu um Cloyster. Mas se bem que eu já tenho o Polestar. E o Arthur. Ah, e o Arthur. Que não está aqui, mas tem. É. Eu vou matar o Ghastly. Golurk tem um bichinho legal de eu achar também. Eu ia achar legal. Ele que você achou, né? Quem? Golurk. Achei o... Golet. É, Golet. Ele seria legal. Daria, talvez, até para tirar o Toin. Toin. Tirar o Toin da jogada. Nossa, tem um monte de coisa com... Roggenrola na... Roggenrola. 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 Concredo. Tem um médico aqui numa caverninha. É isso? Sim. Eu já estou dentro da caverna. Já estou no final da caverna. Já é outra caverna então? Sim. Ou é a Rota 21 ainda? Não, outra caverna. Nossa, nem peguei um bichinho ali na água então. Vou pescar. Eu vou pegar um bichinho na água depois. Olha a Jinx roxa. Toupando só o Polistar, cara. Mas está tenso assim. Ah, está... Nossa! A Kirlia está com Water Absorb? É isso mesmo? Quem? A Kirlia, mas eu não tinha colocado para mudar a habilidade. Não. Ela tem Trace, então eu copio a habilidade. Ah, ela tem Trace, exatamente. Desfarce. Ele... Sorry. Gomenasai. 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 Ela me deu em core, só posso usar Scald. Que legal, hein? Nice o que ela fez, velho. É. Parece pro player. Parece pro player, então... Nice, nice. Parabéns. Gostei de ver. Gostei. Bom. Bonito. Baraco. Ok. Pessoal, preciso capturar um Pokémon esse episódio. Não vou sair daqui enquanto eu capturar um Pokémon. É, eu tenho que pegar um bichinho daqui. Vou ter que pegar um mesmo se for um meh. Mas vou capturar um substituto do Bastião. Porque... O mundo é bom, Sebastião. Não vou, que eu não vou usar o Sebastião, velho. Sinto muito, mas Bastião tá com os ataques muito... O bichinho que eu gosto, ele nunca fica. Eu acho que o problema é comigo. É. Não, né, não. É sim. Mentiroso. Tchau, Rio. Sayonara. Ah, mas tá um Della Bay, velho. Um Della Bay. Tá meio estranho isso aqui. Nós estamos perdidos. Nossa, nós estamos perdidos, cara. É porque a gente tá topando um pouquinho. Um Della Bay. Eu já vim aqui. Um Della... Os caras falaram pra Rota 21. Eu quero saber se um Della Bay é a mesma... É a mesma... O mesmo rio lá de cima? Eu acho... Me apertou, hein? Eu acho que não. É outro rio. Mas a gente já foi na um Della, não? A gente foi na cidade um Della, né? Um Della Bay, não. Eu acho. Cara, tem que estar confuso. Estamos perdidos. Estamos perdidos, velho. Perdidos em um Nova. Parte 2. É. Primeiro foi no deserto. Agora é na... Ah, achei uma Kombi. Tá só parece um Pokémon pra mim não capturar mesmo. Pessoal, não é pra mim capturar. O mundo me odeia. Sinceramente. Que drama é isso? Não, velho. Paiassado. Ó, tem um... Ah, a gente já veio. Porque aqui... É aquele lugar onde eu vim... Na cidade do Gary. Que tem o Gary e a Cintia. Eu vim lá no cantinho. Tinha uma água, sabe? Tá ligado? Ah, só. É lá. Achei um Claydol. Hum... Diferente. Eu gostaria. Claydol parece ser bem mais interessante que o Bastião, por exemplo. É. Pelo menos o meu Bastião. Porque o Bastião sei que é da hora. Diferente. Cara, rota 21, velho. Porque a Pan ali, eu botei... Velho, eu já passei da rota 21. Isso aqui tá muito errado. Nós estamos perdidas. Muito errado, cara. Mas os carinhas falaram rota 21, né? Deixa eu me curar aqui. O mundo é bom. Ou será que tem alguma coisa na rota... Não, velho. Rota 21 é a rota aquática. Só se tem alguma coisa nessa rota aquática que a gente não percebeu. Tinha uma entradinha pra esquerda no meio da rota aquática. Sim, eu vi, mas... Será que é lá? Cara, vou ver. Verei isso agora. Verei isso já. Eu posso... Eu tô aqui perto também. Eu volto. Tô inconformado que eu não consegui capturar nenhum Pokémon. É, só vou capturar algum bichinho. Ainda bem que eu não capturei bichinho na água. Ainda tem uma chance lá. Eu não capturei nenhum Pokémon na rota 21. Ah, Ninjaski. Pessoal, eu vou capturar um. Porque eu pensei... Porque quando eu entrei aqui... Aqui ainda é a cidade. E foi aonde eu capturei o Pokémon naquela hora. Na verdade, nem sei se capturei. Porque acho que veio um repetido. Aí quando eu entro pra cá é a rota 21. Aí aqui eu não capturei. Matei um Ninjaski aqui e não capturei também. Vou voltar também. Agora que você já foi pra baixo. Mas olha... Um Paineco. Os carinhos do Rockin. Será que eu faço tudo bem? Você já tem Paineco? Não tem não? Sim, mas quando eu vim aqui aquela vez veio um Paineco também. Esse que é a questão. Eu vou usar... Não vou usar Repel não. Tem que achar um Pokémon primeiro. Deixa eu ver o carinho aqui. Veio um Espion. Oi. Eita Jeová. Eita Jeová. Segura. Quer ver que ela vai matar? Deu Trick. Não sei se foi Trick. Não sei se foi Trick. Trick Room. Pessoal, eu vou capturar o Espion. Tentar. Nossa, deu o Synchronizer. Aí, o que vai acontecer? Se eu já capturei um Pokémon aqui, se vocês lembrarem, vocês me avisem. Nossa, o cara vem lutando. Vem Espion. Vem aqui, vem aqui, vem com tudo. Vem aqui, vem aqui, vem com tudo. Olha o cara usando um Kombi. Lembrei de ser. Mas é fêmea. É macho. É com melzinho. Deve ser o mel que a mamãe passou. Cara, quando o cara tá em Trick Room eu não posso capturar ele? Pode. O Espion tá forçando a barra, cara. Na moral. Por quê? É, ele não quer entrar na Pokéball. Na Ultra Ball, né? Nem na Pokéball. Não quer entrar ou...? Não, ele fica ali. Ele machacoa e pá, mas tá difícil de capturar. Nice. Peguei. O nome do Espion vai ser... Yggdrasil. Não. Yggdrasil Leretorno. Ela é macho, cara. What? Nossa, que esquisito. Mitos, então, vai. Mitos, com H. Mitos. Mitos. Porque eu tinha o Yggdrasil e no jogo The Tales que eu jogo, tem o Mitos que é relacionado a Yggdrasil, então... Olha, champanhezinho. O mundo é bão. Não tem mais Sebastião. Nós tamo perdidão. Tamo mesmo. No mundo Pokémon. Tamo muito perdido, cara. Galera, deixa nos comentários aí. Não só essa pergunta do dia. Legais. Mas... Pra onde que nós vamos fazer, Jovan? Ah... Será que é por aqui? Acho que não. Gente, o Rock'n'Roll usou Petal Dance. Não faz sentido nenhum isso. Não, não é nessa entradinha, Biff. Só se tiver na caverna uma saída pro outro lado, velho. Deixa eu ver se eu tenho Repel pra poder olhar melhor as situações. Deve ser o Mel que a mamãe me passou. Meu Deus. Que? Você cantando essas músicas. Mas é que eu matei o Melzinho. Max, Repel. Tem Super, Repel. Cadê os Max, Repel? Max, Repel. Tem 67. Deixa alguém na água pra capturar. Amém. Captura Pokémon. Quem que eu achei? Kakuna. Bidrio, meu Deus. Bidrio é legal. É, mas eu tenho Scyther. Que arrependimento. Não, não era pra lutar com esse cara. Capada Kakuna. Não gosto tanto de Bidrio Mega. Nossa, Bidioto. Não é uma coisa que você vê toda hora aqui no jogo. Nossa, cara. Ontem eu fui no McDonald's, né? Eu não gostei muito do hambúrguer, não. Eu fui pedir outro. Só? Pedi outro, cara. Ah, nossa. Tá muito pra sódia, cara. Não para com isso. Eu invoco pra sódia. Já. Eu fui no McDonald's hoje, mas eu não pedi outro. Você pediu o quê? Eu pedi um Angus Bacon. Batata. Coca. Nossa, filho da mãe. Vou ficar gordo e reclamo. É o que eu tô pensando também. Mas foi bom, Sebastião. É, né? Leuísio Tetinha Pierce. Ó, é por aqui, eu acho, Bifs. Eu acho que tá dentro da caverna. De um lado, nada a ver. Só pode ser, porque... O mundo é bom. Sebastião, Dom. Sai daqui, Hair Deer. Ninguém gosta de ser. Brincadeira, eu gosto. Eu gosto. Eu estive em Stoutland. Muito tempo no competitivo, no Black White. Não acho Stoutland atraente. O Hair Deer é melhor. Eu acho que eles cagaram muito na evolução. O que é que esse cara do Rock'n'Roller fala? Deixa eu ver. Hum, tanto meus Rock'n'Roller anunciavam alguém forte. Blá, 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 blá. Não, mas é que tem alguém aqui. Poderá com rochas tão... Dive ball. Não, não, não. Deixa essas rochas ali que eu vou fazer outra coisa. Aí eu desço pra cá, aí eu venho pra cá, aí eu desço. Aí eu acho que é por aqui, pessoal. Nossa, tem tantos bichinhos que eram lutados. Aí tem um localzinho aqui pra usar Surf, ó. Isso. Pode usar tu Repel. Aí a gente pega aqui, Heart Scale. Usa Surf e vem até aqui. Ou não. Ah não, é assim. Ó, tem uma entrada pra baixo. Aí tem várias coisas pra usar... Pra usar Strength. Que nem um Pokémon meu tem, inclusive. Ah, eu devo colocar no Tint-A. Tint-A tá sem ataques. Deixa eu colocar aqui Strength. Nem sei se tem Strength. Tem. Isso eu te dou certeza que você tem. Tem. Aí vou colocar no Bastião, que o Bastião ainda tá aqui. Coitado. Vai, Bastião. Vamos fazer alguma coisa da vida. Vamos empurrar. E tem esse bando de gente sem noção aqui pra lutar. Agora essa menina nunca vai virar e quando... Quando você passa, ela vira. É. Mas ela não fez isso agora. Ela não foi sacana. Que isso, fi. Tem um Salk aqui. De uma treinadora que usou Bolt Strike em mim. Que... Não existe isso. Aí, pessoal. A gente faz assim. A gente faz assim. 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 Meu Deus, tô ficando pra trás. Assim. Aí... Aí tem um Ryu aqui que quer lutar, mas... Não sei se eu tô afim de lutar com ele não, velho. Aí... Aí eu subi. Você subiu na água? Cara... Você tá dentro da caverna já? Tô. Tô na água agora. Você já consegui pra... Vai ter a Heart Scale e aí você sobe. Ah, então tá no lugar certo. Sim. Só que aí, em vez de eu sair já pra fora, eu entrei no buraco que tinha ali. E resolvi um puzzle. E resolvi um puzzle. Tem um Crustle ali. Aí eu peguei todos os itens e agora sim que eu vou fazer o negócio pra sair mesmo. Teve algum item interessante ali embaixo? Toxic. Ah, ou seja, não. Deixa eu... Então tem um Pokémon aqui. Que você vai usar um Chorus Machine nele. Ele é NPC, então ele pode capturar, né? Sim. Aonde? Na saída direita. Ah, tá. Viu? Vi. Tem um Crustle. Acho que é aqui que tem que sair. Por isso que o Chorus deu a Chorus Machine. Ah, achei um coisa. Tranquil. Ele veio Tranquil no lugar do Crustle? É. Deixa eu ver o meu. Não quero. Que isso, cara. Tranquil. O meu veio um Trico! Ah... Ah, fechei o time. Agora eu fechei de verdade o time. Cara, ó. Tem o barco ali. Eu acho que é ali que tá os coisas que a gente precisa. Então nós vamos finalizar. A gente vai finalizar aqui, então. É, só vou capturar o... Vish! E no barco a gente tem que pegar os itens de evolução, viu? Exatamente, disso que eu falei. É... Próximo episódio tem... Tem... Shedder McMelt. E tem... Blame Insignia Fuderosa. É isso aí, pessoal. Nossa, eu quero esse... Trico! Eu quero esse treco! Eu vou deixar você nomear meu Trico. É macho. É macho. Vou nomear na próxima, então. Vou ter bastante tempo pra pensar. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Já ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê na próxima gameplay de Pokémon Black White 2. Black White, Black... 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 Se eu não capturei outro, eu trigo ainda não. Um abraço, pessoal! Falou!